É isso mesmo, Haroldo, um fato tanto quanto inusitado aconteceu na manhã de hoje aqui no município de Cacoal. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Paulo Ferreira, no bairro Teixeirão, onde, de acordo com as informações, um idoso de 74 anos estaria abusando de uma cachorra. Nessa ocasião, o morador ali das proximidades, que foi quem percebeu toda a ação, foi quem segurou esse infrator até a chegada da polícia, que, ao chegar no local, constataram a veracidade dos fatos e ele foi conduzido à delegacia de polícia. A nossa equipe esteve conversando com o morador, que segurou ele no momento do ato, e ele nos traz mais detalhes dessa situação. Eu cheguei do meu trabalho, eu tinha ido comprar marmita para me almoçar, cheguei e vi a minha cachorrinha latindo, numa casa abandonada que tem ao lado da minha, e um outro cachorrinho desesperado na porta, gritando. Então, eu fui lá averiguar a situação, porque ali é um local onde tem os olhos de droga, eu não sabia o que estava se passando. Cheguei lá, eu olhei pela fresta da porta da casa, eu vi o senhor com a cachorra, ele amarrado ela com a cordinha e introduzindo o... Iniciou ela gritando, né? E eu retornei para a minha casa e liguei para a polícia, né? E aí o policial disse que era para eu ir lá e bater lá para poder ele parar com o ato, com a cachorra. E aí foi o que eu fiz, eu peguei um facão, porque na hora eu não sabia se ele estava armado ou não e tal, eu falei, fui, né? E cheguei lá e bati na janela, gritei, e foi onde eu entrei gravando e aí ele... A cachorra passou correndo por debaixo da minha perna, desesperada, o outro cachorro atrás dela. E aí ele ficou pedindo para mim, pelo amor de Deus, perdão e tal, e foi isso que aconteceu. Na hora dá bastante raiva, né, cara? Cara, para mim que trabalho com crianças, né, está certo que foi um animal, mas é um animal doméstico, é uma coisa que a gente tem amor, né, principalmente eu, e apesar que não era minha, né, eu não sei onde ele arrumou aquela cachorra, mas eu penso que uma pessoa que faz isso com um animal em defesa faz com uma criança, faz com qualquer outro, né, então a gente, na hora o meu pensamento foi esse, eu tenho minha sobrinha, eu não tenho um filho, mas tenho minha sobrinha, então a pessoa que faz isso com um animal em defesa pode fazer com qualquer criança ou outra pessoa em defesa, né? Nessa ocasião você acionou a polícia, então, para eles irem até o local, verificar o que poderia fazer? Sim, acionei a polícia, na verdade eu liguei a primeira vez, eles disseram que a polícia estava em uma ocorrência lá grave e para eu ir bater lá para ele parar com o ato, né, e aí eu, nisso os vizinhos saíram e aí ligaram também, aí a polícia foi lá depois, e ele não queria, ele tentou correr várias vezes, eu que intervi, né, não peguei ele com agressão, porque é um senhor de idade, mas barrei ele para ele poder não fugir, e os vizinhos tudo presenciou, e ele me, falando que o filho dele ia me pegar depois, que não sei o que, me com ameaça, me ofereceu dinheiro para que eu deixasse ele embora, mas eu não fiz isso porque, realmente, igual eu falei, pode ser com uma criança ou outra, eu não posso deixar passar. De certa forma agora é um alívio também, né, ver que a polícia foi ao local, conduziu a delegacia, vai ter um registro de ocorrência, de certa forma, entre aspas, é um alívio. Com certeza, né, com certeza, até pela questão de inibir ele, né, porque se eu deixo ele embora, ele se sente talvez num estado de liberdade, de não ter tido nenhuma representação contra ele, e ele poder fazer novamente esse ato com um animal que seja ou igual a disso, até mesmo com a criança, porque a gente não sabe o que passa na mente de ter uma pessoa dessa, né. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto